É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que sinto não mudará Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim é reais Expectativas te esperais Oh, well, that's it, there's no way It's over, good luck I've nothing left to say, it's only words What I feel will change Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim é reais Expectativas te esperais Mesmo se se cure Quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha Eu só encontro Deja por isso, porto Há tantas pessoas Especialidades Agora, mesmo se você mantém Agora, mesmo se você mantém Eu quero que você Para ser curado Essa pessoa que advises você Há uma descanção Você pode ver Esse ponto de vista Há tanta gente especial Eu só tenho Há tantas pessoas Especialidades Número 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 Todo o que quer me dar é demais Todo o que quer me dar é demais A pesado, não há paz Tudo o que quer de mim é reais Tô tudo o que quer de mim é reais Se inscreva no canal Vou me encontrar de dois